Bem-vindos ao canal Boa Hoje na História das Santidades. No episódio de hoje, mergulharemos na vida e nos feitos notáveis de um santo extraordinário, Santo Isaac Jogues. Santo Isaac Jogues foi um missionário jesuíta do século XVII, cuja vida foi marcada por uma dedicação incansável à fé e ao serviço aos outros. Neste vídeo, exploraremos sua história de coragem, perseverança e martírio. Acompanharemos a trajetória de Santo Isaac Jogues desde seus primeiros passos como jesuíta até suas missões no Novo Mundo. Ele foi enviado para a América do Norte para evangelizar os povos indígenas, enfrentando desafios inimagináveis em terras desconhecidas. Isaac Jogues nasceu em 10 de janeiro de 1607, filho de Lauren de Françoise, na cidade de Orleans, França, foi o quinto dos filhos do casal, que teria ainda outros quatro. Aprendeu a ler em casa, aos 10 anos começou a frequentar uma escola jesuíta, aos 17 iniciou seu noviciado em Juan, professou seus votos em 1626 e, após estudar teologia em Paris, foi ordenado padre em 1636. Nesta época alguns padres retornaram das missões na América e contaram as muitas tribulações e até torturas que sofreram. Isaac, no entanto, viu a necessidade de ir catequizar estes índios, para que pudessem se converter e modificar suas vidas. Logo após sua ordenação, foi enviado para o Canadá, onde trabalharia com os índios Huron e Algonquins, aliados dos franceses. Missão no Canadá. Chegou em Quebec no dia 2 de julho. Para sua mãe escreveu, não sei como é entrar no paraíso, mas isto e, será difícil eu sei, será difícil estar tão alegre como quando coloquei meus pés neste mundo novo e celebrei minha primeira missa no dia da visitação de Nossa Senhora. Em 11 de setembro chegou na vila de São José, onde permaneceria. Uma epidemia atingiu a vila, resultando em índios e missionários muito doentes. Após se recuperar, pôde iniciar seu trabalho de evangelização. Os índios convidavam os padres a visitar as vilas e ensiná-lo sobre Deus. Viveu na vila por seis anos, aprendeu a linguagem, comida, usos e costumes dos índios, com que compartilhavam o mesmo modo de viver. Nesta época, índios das tribos ao sul, atual Estados Unidos, começaram a contar que os colonizadores, ingleses e holandeses estavam trazendo calamidades e que os índios estavam lutando contra eles. Isaac e um companheiro, padre Garnier, decidiram rumar para o sul, na direção do estado de Ontátrio. Lá não foram recebidas por quase nenhuma vila de índios e seu trabalho, neste sentido, foi um tanto inútil. Em setembro de 1641, Isaac e padre Charles foram visitar a tribo dos Oijove. Lá foram bem recebidos por dois mil índios e construíram uma residência. Prisão e torturas. Em 3 de agosto de 1642, padre Isaac, dois leigos franceses e um grupo de índios urons estavam retornando para Quebec quando foram atacados por índios Moral. Jogues conseguiu se esconder, mas percebeu que os índios haviam capturado os muitos prisioneiros e decidiu se entregar pois assim poderia ajudá-los e ministrar os últimos sacramentos aos cristãos do seu pequeno rebanho. Percebendo que Isaac era padre, tornou-se o alvo preferencial dos Moral que bateram com bastões, quebraram a ponta dos dedos e depois cortaram a carne até aparecer os ossos. Dali marcharam até a vila da tribo, onde passaram por uma espécie de corredor, um por vez, formado pelos guerreiros. Enquanto passavam pelo corredor, eram espancados. Uma índia cortou o dedão da mão direita de Isaac. Foram todos amarrados e as crianças jogavam carvão quente neles. Dali foram levados para outra vila, onde permaneceram amarrados por alguns dias, até que um dia decidiu que era suficiente. Durante este período, Isaac permaneceu rezando e encorajando seus companheiros. Ao saber da captura, um comandante holandês da região tentou negociar com os Moral a liberação dos europeus, mas estes negaram qualquer proposta, apenas prometeram que não os matariam. Eles permaneceram prisioneiros, com pouca comida e sem vestimenta adequada para o inverno. Tinham que caçar para comer, mas os índios não lhes davam nenhuma arma. Num dia muito frio de inverno, Isaac percebeu que uma índia que estava grávida caiu num rio com grande correnteza, que ele pulou na água e a salvou. No outono de 1643, os índios levaram seus prisioneiros para negociar com os holandeses. Estes conseguiram tomá-los dos índios e os colocaram em um barco que os conduziu pelo rio Hudson até Nova York. Isaac foi o primeiro padre a visitar a cidade, ainda dominada pelos protestantes holandeses. Lá ele aguardou um navio que pudesse levá-lo de volta para a França. Estadia na França Ao chegar à França, Isaac foi considerado como um mártir vivo, por tudo o que sofreu. Segundo as normas da época, o padre só poderia tocar o Santíssimo Sacramento com dois dedos para ter o mínimo contato possível, mas com suas mãos mutiladas, isto era impossível. O Papa Urbano VIII, ao saber do caso, concedeu-lhe uma dispensa especial. Retorno ao Canadá Na primavera de 1646, Isaac foi enviado para o Canadá junto com o jesuíta Jean de Lalande, onde deveria negociar um acordo com os Mohal, a ideia era conseguir que estes dessem passagem para os franceses e seus aliados, os índios Huron. Eles não foram bem recebidos pelos Mohal que achavam que praticavam uma espécie de magia negra. Epidemias de febre, sarampo e varíola, que matavam muitos índios, não ajudavam os franceses. Além disso, Isaac conhecia muito bem o território e passou a ser visto como uma ameaça. Em 18 de outubro de 1646, os Mohal mataram Isaac Jogues e, no dia seguinte, Jean de Lalande. Seus corpos foram jogados no rio Mohal, no atual estado de Nova Iorque. Como Santo Isaac Jogues escreveu, a vida de prisioneiro, sofrimentos e tortura, eram sua participação nos sacrifícios de Cristo. Ele escreveu que, Jesus está nos concedendo estes sofrimentos para que participemos nas suas cruzes. Ele contou que teve uma visão onde havia uma procissão de vítimas de torturas entrando no paraíso e dizendo, pecadores construíram monumentos e deixaram marcas de sua ira nas minhas costas. Para ele, tudo isto era sua participação na paixão de Cristo e, por isto, retornou para o Canadá, para a morte quase certa. Isto ele deixou claro para sua mãe, quando antes da segunda viagem, lhe escreveu que, meu coração diz que eu devo aceitar esta missão, que eu devo ir e não retornarei. Curiosidade interessante sobre Santo Isaac Jogues. Apesar de suas notáveis conquistas missionárias na América do Norte, Santo Isaac Jogues também é conhecido por ser o primeiro sacerdote a celebrar a Santa Missa em território canadense. Em 1642, ele celebrou a Eucaristia pela primeira vez na área que hoje é conhecida como Montreal, no Canadá. Esse evento histórico marcou um marco importante na disseminação do catolicismo na região. Santo Isaac Jogues enfrentou inúmeras dificuldades e perigos durante suas missões, mas sua determinação e fé inabalável o levaram a alcançar feitos notáveis. Sua coragem e dedicação ao serviço de Deus continuam a ser uma fonte de inspiração para muitos até os dias de hoje. Canonização Santo Isaac Jogues foi canonizado pelo Papa Pio XI em 29 de junho de 1930, junto com outros mártires. Sua festa ocorre em 19 de outubro. O principal santuário em sua honra está localizado na cidade de Auresville, estado de Nova Iorque. Oração a Santo Isaac Jogues. Ó glorioso Santo Isaac Jogues. Missionário intrépido e mártir valente. Rogai por nós diante do trono de Deus. Vós que enfrentastes desafios inimagináveis. Que suportastes sofrimentos inauditos. Que derramastes o vosso sangue por amor a Cristo. Intercedei por nós e fortalecei-nos em nossa fé. Santo Isaac Jogues, homem de coragem e de fé inquebrantável. Ensinai-nos a amar a Deus acima de todas as coisas. A seguir o exemplo de Cristo em todas as circunstâncias. E a proclamar a mensagem do Evangelho com fervor. Ó Santo Isaac Jogues. Padroeiro dos missionários. Ouvia as nossas súplicas e necessidades. E apresentai-as ao Senhor com vossa intercessão poderosa. Rogai por nós, para que possamos viver vidas de santidade. Servindo a Deus e aos nossos irmãos com amor e dedicação. Santo Isaac Jogues, rogai por nós. Amém. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Boge na História das Santidades, para acompanhar mais conteúdos inspiradores como este. Deixe seu like se você também se sentiu tocado pela história de Santo Isaac Jogues e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que se interessam por história e santidades. Agradecemos por assistir e fazer parte da nossa comunidade. Que a história de Santo Isaac Jogues continue a nos inspirar em nossa jornada espiritual.